Só que eu falava com meus filhos, vocês não vão ficar desempregados, nem que for uma porta na cidade, mas que Deus vai abrir, Deus vai, e para a glória de Deus, Deus abriu as portas para meus filhos, para minhas filhas, que ela toda desempregada, a minha filha já tem, já vai já, está 10 anos dentro de um serviço só, para a glória de Deus, quando Deus não importa, Ele vai fechar, ele está na Bahia, e hoje ela fez o serviço, ela falou, mãe, eu não vou trabalhar a final do ano, eu falei, porque minha patroa tem que viajar com ela, mas eu não vou não, ela me pagou tudo, e eu tenho um disco na obra de Deus para dar, Eu quero com a minha mãe, quando os 3 mil que você pede lá daquela igreja, quando oram de Deus, e você será que eu não I, da lá, vai, 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 vai Salve Maria, palavra que você está defendendo aqui na igreja e não precisa pagar mais, só cuida daquela lá, meu coração se alegou, pela prosperidade da minha filha, palavra de Deus, salve Maria, oh Maria.